Aqui na Alvif com a gente agora, presta atenção pra não perder pirão, não perder dinheiro. Tem um novo golpe na praça. Ô, Poli, que novo golpe é esse, Poli? Deixei com o Poli direto da Central de Polícia com a gente aqui, trazendo as autoridades policiais. Poli, que novo golpe é esse, Poli? Mais um, Poliana, sorrentinho. Oi, Erli, falando ao vivasso aqui direto da Central de Polícia de João Pessoa. Ao meu lado, como eu prometi na escalada do programa, já o capitão Anderson, que vai passar pra gente todos os detalhes sobre esse novo golpe, Erli. Porque enquanto existirem pessoas de má fé, também existirão novas vítimas. O último caso aconteceu na última terça-feira, no bairro do Cuiá, onde um jovem pretendia vender um aparelho celular avaliado em 5 mil reais. A sua guarnição fascinada e percebeu que tinha algo estranho, capitão. O que foi que houve? Boa tarde pro senhor. Bom dia ainda. Bom dia, bom dia telespectadores, bom dia meu grande amigo Erli. Isso mesmo, Poli. Estávamos em diligência na cidade de Bahia, como fomos abordados por um cidadão, mencionando que teria pego uma corrida de entrega de um material e teria o destino Jardim Aeroporto ao aeroporto. Segundo o golpista, que solicitou ele, pediu para que ele entregasse esse material a alguém que iria embarcar no aeroporto. Sendo, vamos dizer assim, uma farsa. Quando o Uber chegou ao local, não identificou essa pessoa, voltou novamente para entregar o material aonde ele tinha pego, que seria no bairro do Cuiá. E com isso, todo momento, o rapaz pediu o WhatsApp dele para facilitar a conversa entre eles, e começaram a mencionar que não entregasse no local onde tinha pego, que ficasse com o material, e esse material posterior ele colocava para ele no correio e assim sucessivamente. Então, diante de tal circunstância, pelo formato da caixa, eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos filmar, vamos abrir isso aqui, para ver do que se trata, isso pode ser até drogas. Mas, na realidade, você pode ser abordado por uma policial militar, e na realidade, como você vai se explicar diante de tal circunstância? Daqui que você vai explicar, possa ser que você seja incriminado por essa situação. A gente abriu, se tratava-se de um aparelho de celular, avaliado em mais de 5 mil reais, e nos deslocamos, fizemos o apoio, saímos da cidade de Bahia e nos deslocamos até o Cuiá, onde ele tinha pego esse celular. Quando chegamos lá, configuramos, ou seja, identificamos a configuração do golpe propriamente dito. Então, o que foi que aconteceu? O camarada anunciou o LX, o celular dele, e uma pessoa de má fé, se utilizando da bondade de quem estava vendendo, disse o seguinte, olha só, eu vou mandar o Uber ir aí buscar, vou pedir para entregar uma pessoa no aeroporto, e que daí, quando eu receber esse material, eu te mando um código, e através desse código, você cria uma conta no LX, e do LX você faz a transferência para qualquer banco que você tem. Então, esse golpe foi frustrado, graças a Deus, né? Levando em consideração que nós, aqui no Brasil, a gente sempre está orientando, a gente, quando eu digo a polícia militar, a polícia civil, os órgãos de segurança pública, referente a esse tipo de situação, o Brasil é o primeiro em ranking referente a essa prática. Que algumas empresas internacionais de segurança, que estudam isso, chamam isso de pescando, phishing, pescando, e é realmente pescando. Os peixes são as pessoas de boas-fé, e os pescadores são aquelas pessoas de má fé, que de 100 golpes, se ele pegar um, ele está no lucro. Capitão, primeira dica, eu acho, né? Se você quer vender alguma mercadoria, seja um aparelho celular, um carro, uma casa, enfim, antes de entregar a chave, o produto, você precisa conferir se o dinheiro está na conta, se o dinheiro está em mão. Isso, exatamente. A relação de compra e venda, ela é uma relação que independe de amizade. Coloque primeiramente isso na sua cabeça. Se você vai vender algo, marque um local, principalmente, onde você possa pedir ajuda. Uma central de polícia, uma delegacia, um quartel de polícia, e com isso você já vai sentir a boa fé, ou não, de quem quer comprar ou de quem quer vender. Porque quando se fala em autoridade, as pessoas, ou se elas não têm nada a dever, elas vão se sentir mais seguras ainda, os dois polos, ou alguém vai dar para trás. E nessa realidade é aí onde você pode identificar a questão do golpe. Além disso, ainda colocam outras pessoas como compassas, como foi no caso do motorista de aplicativo, que não sabia o que estava acontecendo, mas o bandido estava tentando utilizá-lo como compassa desse crime, desse golpe. É costumeiramente, coloca-se uma terceira pessoa para que não seja possível a identificação. Alguns telespectadores podem estar perguntando, capitão, mas por que o senhor não disse que iria entregar aquela pessoa, que a pessoa onde ele mandou, porque nem do estado ele é, para você ter uma noção. Foi feito isso, eu disse, fica com o celular, conversa com o golpista pelo WhatsApp, pede a ele um local para que a gente possa entregar, e através disso a gente vai prender ele em flagrante. Nem da que ele era, ele queria simplesmente que o motorista de aplicativo ficasse com o material, e depois utilizasse da boa fé dele para colocar no correio e ele dar o golpe na pessoa de boa fé, que estava ali vendendo seu material com o suor do rosto, na realidade, para até suprir algumas dessas cidades primárias. Esse jovem teve sorte, viu, porque pegou uma equipe experiente aí, que já estava compreendendo a situação e foi atrás, e evitou que esse aparelho tão caro, né, 5 mil reais, pudesse passar por essa transação indevida. Capitão, muito obrigada pelos esclarecimentos. Última palavra aí, antes de vocês comprarem ou negociarem por aplicativos de compra e venda, ou através de site, qual o alerta principal? Isso, pessoal, ó, negociata através de aplicativo, somos o primeiro país em golpes referente à questão de aplicativos. Então, pelo amor de Deus, tenham malícia. Eu sei que quem não tem malícia não vê malícia nos outros, mas desconfiem, sejam cautelosos, qualquer troca, qualquer venda, que seja perante as autoridades, algo ou perto das autoridades. E outra, banco nenhum, aplicativo nenhum, nada, vai te enviar código por mensagem para que tu pegue esse código que foi teu e encaminhe para outra pessoa. Então, fica essa dica, eu espero ter ajudado. Qualquer situação, estamos à disposição lá no nosso Instagram, Capitão Anderson. E minha continência, meu respeito a todos. E um grande abraço para os telespectadores do Erli. Um abração. Obrigada, Capitão. E a gente vai seguir circulando, viu, Erli, porque é uma notícia urgente. Aconteceu agora há pouco um homicídio na região.